Salve, salve rapaziada, graça e paz, JC Mirada por aqui Hoje eu vou trazer um vídeo polêmico, faz tempo que eu não faço nenhum vídeo Mas hoje eu não tenho como registrar isso aqui Em 2017 a gente já viveu esse filme, a gente sofreu muito nessa estrada Ou seja, no trecho para Militituba E agora o rio está muito baixo Então nós temos que viajar para Santarém E aqui no trecho de Santarém, infelizmente, existe um pequeno trecho de 30 quilômetros Entre o quilômetro 30, ali a Vila Campo Verde E Divinópolis, que é o 70, com o KM 70 Chega a ser vergonhoso, porque é um trecho tão pequeno de 30 quilômetros Que foi abandonado, não fizeram asfalto Infelizmente, volta-se o filme de 2017, porque nós não temos governo mais Quem me conhece há muito tempo sabe que os meus primeiros vídeos foram feitos ali na BR-63 Que aqui também é ela, mas naquele trecho do Moraes ali Do progresso para o Moraes, na época a gente viveu um abandono ali E olha o que estamos vivendo hoje aqui Pleno 2024 Né Pleno 2024 Hoje é dia 5 De outubro De 2024 Eu gostaria de estar em casa amanhã para exercer o meu papel Fazer o voto valer E olha a situação aqui E aí como sempre Tem aquele motorista cabeça pequena Que acha que se trancar vai resolver Esse cara desse caminhão preto aí O último aqui Os carros pequenos ontem estavam passando de boa Ele patinou ontem aqui até fede a embreagem Para trancar Para puxar o caminhão dele e trancar E trancou Agora até os carros pequenos Estão tendo dificuldade para passar É uma situação que tal Esse aqui está igual um sabão Moiado Ninguém vai Ninguém vem Eu estou desde ontem à tarde aqui Cheguei ontem à tarde Foi esse o dia Já veio a noite Ele já amanheceu E a gente está aqui E detalhe Não abandono né Em plena época de política ainda Não aparece ninguém para puxar Tá A fila está imensa Não dá para ver porque Está amanhecendo ainda né Está sob neblina Bom Mas está parado desde ontem à tarde Para vocês terem uma ideia E olha a situação aí Ontem Os carros pequenos estavam passando de boa Mas aí o doutor ali achou que era melhor trancar Aí trancou tudo Mas ontem os carros pequenos estavam passando de boa aí Até o ônibus passou O caminhão pequeno passou Entendeu Mas sempre tem as cabeças pequenas né Complicado Aí os carros estão tentando passar por aqui Mas está difícil Tudo porque esse cidadão aqui ontem resolveu trancar a estrada Sem necessidade né É o motorista cabeça pequena Porque se precisa passar uma ambulância com uma pessoa machucada Ou até mesmo para ir prestar um socorro Ou se passa mal alguém na fila aqui precisa passar Ele está com o caminhão dele aqui fora da estrada Ele patinou ontem até queimar a embreagem Para botar o caminhão aí Para trancar para não deixar ninguém passar Porque esses dois já estavam parados lá Eu estou aqui desde a hora que trancou Então isso eu chamo de motorista Ou motorista não Ser humano cabeça pequena Porque se precisa de passar uma ambulância Para fazer um socorro Prestar um socorro Ou levar alguém Não passa Então é difícil Nós estamos desde ontem aí Olha o ônibus lá Tem um ônibus lá em cima E a gente está vivendo esse abandono aí Em pleno ano de 2024 Como eu disse Volta novamente aquele filme de 2017 Aonde vocês lembram que eu fiz os primeiros vídeos Então É É um verdadeiro abandono Em pleno Plena era de 2024 Não tem maquinário para vir puxar Aliás Tem maquinário perto Inclusive ontem eu encontrei uma patroa Saindo daqui Veio aqui Puxou um caminhão e foi embora É uma vergonha Isso é uma BR Uma rodovia federal BR-63 A Cuiabá-Santarém É uma vergonha Infelizmente é uma vergonha Para a época que estamos vivendo Véspera de Hoje é sábado Véspera de eleição Dia 5 de outubro Né E infelizmente A gente está vivendo essa situação aqui No estado do Pará É um abandono Porque são apenas 30 quilômetros Que faltam para ser asfaltado E você Em plena época dessa Você vive essa situação Então é complicado Vai ser Inacreditável 30 quilômetros Que estão abandonados aqui É o que foi feito Em um governo No outro Se um inteiro abandona Infelizmente Às vezes os vídeos Tem que ser polêmicos Mas é a verdade Na época Vocês sabem Que eu fui uma das pessoas Que brigou muito Por aquele trecho de chão Que tinha ali Para ser feito alguma coisa E eu consegui na época Trazer até o ministro Tarcísio Através dos vídeos E de conversas Consegui conversar pessoalmente Com ele E trouxe ele para cá Na época Ele veio ali E fez o compromisso E foi finalizado Aquele trecho de asfalto ali É onde a gente fazia O miristubo ali E foi aquele trecho polêmico Ali do Moraes Antes de chegar no Moraes de Almeida E depois no Moraes de Almeida Mas o governo Se foi embora O governo Se foi embora E agora Está aí novamente São apenas 30 quilômetros Gente É uma vergonha É uma vergonha É triste de se dizer E de se mostrar Mas é a realidade Que estamos vivendo hoje Dia 5 de outubro De 2024 Plena BR-163 Uma rodovia federal São apenas 30 km É difícil Mas é a realidade nossa Que hoje Estamos aqui desde ontem Como eu disse anteriormente E não tem nem previsão Para nós sair daqui Porque Do jeito que está liso aqui Se chover de novo Dificulta mais ainda E não aparece uma máquina Aqui não aparece nada Para prestar um socorro Para puxar Se viesse uma patrola Aqui o negócio puxava Tem um caminhão ali Carregado de boi Ele começou a escorregar Se ele mexer Ele escorregar Ele tomba Ele tem que ficar quieto ali E é isso aí Está aí A realidade Da coisa Hoje Isso não é vídeo antigo Tá Hoje é dia 24 Ou dia 5 de outubro De 2024 Como eu disse Gostaria de estar em casa Para amanhã Fazer meu papel Não hoje Acho que não é 5 Não acho que hoje é 4 Gente Me perdoem É Eu já estou Confundindo até as datas Aqui que eu estou na estrada Aqui Eu não acabei não olhando Estou confundindo até as datas Mas acho que hoje ainda é Sexta-feira Acho que hoje Acho que hoje é sexta-feira Olha aí a situação O caminhão ali Não pode mexer Porque ele escorrega Se ele escorregar E ir para aquela valeta Como ele está carregado Ele vai tombar Esse aqui não dá conta De sair do lugar Está muito liso E o outro lá Que estava fora da estrada Que estava dando passagem Para os carros pequenos Pegou e puxou ali E trancou É Agora Até carro pequeno Está dando trabalho Para passar E como eu disse Mente pequena É complicado É difícil Tem um ônibus ali Lotado de passageiros Também está desde ontem Que para lá Também está trancado Ele não conseguiu ir para lá Tem mais uma galera Lá em cima Parada Olha como é que está para lá Como diz o outro Está tudo engrosopado Ninguém vai Ninguém vem É pura lasca É a realidade hoje Do nosso Brasil É isso aí Igorizada O que foi feito Como eu disse anteriormente O que foi feito Num período de 4 anos Está sendo tudo desfeito agora Porque isso aqui Estava tudo em obra Entendeu? Estava tudo em obra Inclusive os maquinários Estavam parados ali nos 70 Já foi tudo embora Não tem mais maquinário ali não Foi tudo embora E aí as máquinas Que tem na pista Ninguém aparece aqui Para prestar um socorro Que tem uma Tinha uma patrola ontem Que eu encontrei ainda ali Mas Foi embora e não voltou E isso aqui está igual sabão Caminhão não sobe E é isso aí Mas está bom Era isso que o brasileiro Alguns dos brasileiros Queriam Então Fazer o que? Está aí o abandono O gado ali com fome Com sede Está desde ontem de tarde Daqui a pouco O gado começa a cair É complicado Esse é o progresso Que o Brasil está vivendo Nos nossos dias de hoje Em pleno 2024 Esse é o progresso Do Brasil Que o Brasil está vivendo hoje Está vendo aí? Um verdadeiro caos Um verdadeiro abandono Infelizmente É a realidade Ok? É igual eu disse Esse caminhão ali Esse preto Ele estava passando aí Ele estava no barranco aqui Ele estava passando de boa Ele foi ontem e resolveu trancar Ele patinou ontem Até fedei a embreagem E botou ali E trancou tudo Para não passar nem os carros pequenos Para dificultar É igual eu disse A gente precisa passar uma ambulância Alguma coisa Como que passa? Então Tem pessoas que tem a cabeça Pequena demais Ah eu vou trancar Eu vou trancar Porque daí não passa ninguém Não é assim que funciona E se precisa passar uma ambulância Ele já é um senhor de idade Se até ele mesmo passe mal E precisa de uma ambulância E me buscar Bom até ele é que vem O duro é passar A gente tem que passar para lá Ou passar para cá Então As pessoas Pensam pequeno demais Pensam só nele Entendeu? Não tem raciocínio É como quem está lá em cima No poder hoje Se estiver bom para eles Eles nem olham para nós aqui Infelizmente Essa é a realidade Está bom lá? Beleza Como é que vamos olhar Para esse povo lá Que está lá? Nós estamos andando aqui Nós estamos voando De avião Nós não precisamos andar Na estrada de chão Está tudo certo Né? Está tudo certo Beleza rapaziada? JC Miranda por aqui Mais um vídeo E esse Dessa vez novamente Polêmico Depois de alguns Dias sem trazer vídeo Trazendo esse para vocês E bem polêmico BR-63 Entre o 70 e o 30 Entre a Vila Campo Verde E a Vila Divinópolis Sentido Santarém Santarém Sentido Itaituba Morrem Sabonete aqui Viu? Um trecho curto Cara Como eu disse Ninguém faz nada É triste de ver isso aqui Tá? É uma realidade Muito triste Que o Brasil vive hoje Infelizmente Pleno outubro Mês e vésperas De eleição Para prefeito Que não tem nada a ver Com a rodovia Mas Isso é para você Ter uma ideia Como está a política No nosso Brasil Hoje, né? Cadê os políticos Para brigarem Pelos direitos De quem fez valer O seu voto Onde vocês estão? Políticos de Brasília Onde vocês estão? Deputados estaduais Federais Senadores Estão escondidos Aonde? Nessa hora vocês Devem estar até deitados, né? Ou saboreando aquele belo café da manhã Enquanto o brasileiro Que carrega o transporte Que carrega o Brasil nas costas E até outros Sitiantes e fazendeiros da região Estão aqui isolados Por conta do mal Cuidado e administração Que esse Brasil vive No atual momento Ok? Obrigado Um abraço Fico por aqui JC Miranda Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.